Fala minha rapaziada, vídeozão de animal novo, mas já queria deixar claro pra vocês que não é o animal que vocês estão pensando, né? Como vocês sabem aí já tá saindo alguns vídeos boladão aí do cavalo novo que chegou, porém chegou um outro pintado aqui diferente e esse vídeo você vai ver com exclusividade aqui no meu canal, show! Fala minha vaqueirama, fala minha rapaziada, badarona área, e no vídeo de hoje rapaziada, vídeozão de animal novo, né pessoal? Temos aqui um vídeo com exclusividade pra vocês, conferir o animal novo que tá aqui no formoso rancho, certo? E pra esse vídeo eu já quero que você deixe o seu like, né? Se inscreva no canal pra quem não é inscrito, se você caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo, certo? E se inscreva, né? Ative o sininho das notificações e é isso, viu pessoal? Pra galera que não tá inscrito nem no meu, nem no canal de Bruno, Bruno Santana, se recuperando aí de um forte contratempo, né pessoal? Forte contratempo, e é isso, viu? Vamos conferir esse vídeo, que esse vídeo tá bacana demais, eu sei que a galera já tá ansiosa, né? Poxa, tá soltão, né? Felizão de treino, saiu ontem, tá aí relaxando. Fimada aqui, pessoal, fimada aqui, fimada não, a gente tá aqui, fimada de perto. Pra galera que viu, já falei sobre redondel. A galera conhece Barroã, mas e aí, vocês conhecem esse pintadinho? Porque não é o que Bruno monta não, viu? Esse aqui é um animal novo, pessoal, um animal novo. E aí eu chego pra falar com vocês e vou falar a respeito do que saiu, né? Saiu um animal ali. Galera, eu fiz um vídeo anterior pra vocês, certo? Um vídeo referente à égua de Tiago. Uma égua que parecia muito o Pampinho de ser Romualdo. E, infelizmente, chegou a ter uma venda, né? Uma venda dessa égua. Tiago precisou se desfazer. Só que ele substituiu esse animal por esse novo, pessoal. E esse animal novo aí, que deu a cauana, foi que era do filho dele, a égua. E aí fez essa troca. Esse é um animal, esse é cavalo, não é égua, certo? Já é um pouco mais pronto. Já é mais manso, certo? Não é outra nova, igual aquela. Inclusive, já foi dele. E de outras vezes já foi dele, esse animal, certo? Não é um animal aí, na mão dele, desconhecido. É um animal que ele já conhece, já sabe a índole do cavalo. E acabou adquirindo, né, pessoal? Quero trazer pra vocês, acho que no começo da semana, a gente vai dar uma caminhadinha. E aí eu consigo filmar pra vocês ele, né? Mas é aqui pra vocês que ele tá bem. Olha ele aí, vaqueirão. Macho. Capado. Não é, pessoal? Vou chegar mais perto. Animal novo, vão aí, viu, pessoal? Já tava brincando aí com o Barruano, hein? Tá com o gás. Calçadão, hein? Calçadão, hein? Esse aí é onde eu fico chovo, galera. Ainda não inaugurei, mas vou inaugurar, viu? Bora, Barruano, véi. A tropa de Tiago. A tropa de Tiago tá formada. Meus dois só pré-zepando. O gás, viu, galera? Tá naquele pique, viu, galera? E aí, merece o like ou não merece? Esse sabe se apresentar, hein? Sabe se amostrar, né, Barruano? Esse sabe se amostrar, não sabe? Olha. Vou ir aqui, deixa eu chegar pertinho. Pra alisar ele. E aí, negão. E aí, negão. E aí, negão. Animal novo pra vocês. Capa aí, aí. Animal novo. Animal novo. Animal novo, pessoal. Gostaram? Deixa aí nos comentários o que vocês gostaram desse animal, se vocês acharam bonito. E em breve tá saindo aqui no canal é um vídeo aí da gente caminhando a tropa, né? Vamos botar ele nessa caminhada junto. Show? E aí, gostaram ou não? Isso é arrumado, né? Galera, como já saiu o vídeo dos meninos falando do outro. Vou falar do Tiago. Vou falar do outro também que tá chegando aqui. São dois animais novos. Vou dar uma filmadinha porque não quer nada rapidinho. Só pra vocês ficarem situados também pelas minhas mentes. Temos aqui também, galera, olha o fio do roxão, viu? Potrinho novo. Menos de dois anos de idade. Muito a desenvolver ainda. Vai tomar um choque, pessoal. Vai tomar um choque. Pera aí, viu? Dá pra ver a linha ali? Ah, tá esperto, né? Tá esperto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.